Quem é o Espírito Santo? Quando a gente fala da Santíssima Trindade, não é tão difícil descrever as duas primeiras pessoas. Deus Pai, o Criador, o Todo-Poderoso, aquele que aparece desde o comecinho lá no Antigo Testamento, e Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, e que é o Deus feito homem, uma pessoa como a gente. Mas, e o Espírito Santo? Como assim o Espírito de Deus é uma outra pessoa? Por que Jesus dizia que nós deveríamos pedir o Espírito Santo para Deus Pai? Como que Ele age? Qual é a função dEle? Muitos católicos se enrolam para responder essas perguntas, mas a boa notícia é que a partir desse mês de junho, você pode aprender mais sobre o Espírito Santo com ninguém menos do que Dom Rafael Uliano Cifuentes, um dos autores mais queridos da Editora Quadrante. A Força e a Suavidade do Espírito Santo é o novo livro do Círculo de Leitura, o nosso clube de assinaturas voltado para a formação espiritual. Lembrando que, ao assinar o CL, você recebe um livro inédito por mês e tem direito a 35% de desconto no catálogo da Quadrante. Clica no link aqui na bio e assina agora! Clica no link aqui na bio e assina agora!